E aí pessoal, voltamos com mais um vídeo de Fall Guys. Antes de começar o show, eu vou só mostrar esse negócio no criativo que realmente dá pra você esticar legal os obstáculos ou deixar eles bem fininhos, tá? Tipo, pequenininho, fininho ou grandão, grossão, é... tá? É isso, bora pro show. E agora vamos ver o show mesmo, né? No vídeo eu só mostrei rapidinho como fazer a bolinha, mas agora vamos jogar o show real, tá? Do começo ao fim ou até onde eu chegar, vamos ver como é que vai rolar. Bora. Eu acho que só cai essa fase em primeiro, viu? Peguei. Não peguei. Peguei. Não peguei. Caraca, pega. 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 Puxa. O que? O jogo não queria que eu virasse bolinha, cara. Pô, jogo. O povo não tá sabendo virar bolinha, cara. Pô, ele quica legal, né? Ó. Fica parecendo uma... Ó. Fica parecendo uma bola de pingue-pongue. Ele rolando engraçadão. Mas assim, ó. Desse jeito não compensa não, quando tu tá... Ah, para. Quando tu tá parado, sabe? Ó o povo, rapidão, hein? Ele fica dando risada. Aí é meio ruim de controlar, sabe? Porque ele fica... Ela fica quicando, aí o boneco, ele... Perde um pouco do controle, sabe? Do boneco. Aí. Mas é legal. Ah, não! Que bosta, não! Eu deveria acionar isso aqui depois, né? Pô, só um cara tá manjando de usar isso, ó. O cara passou sozinho. O negócio é evitar essas... Ai, para de quicar! Mano! O negócio é eu desligar isso aqui na hora certa, cara. Eu tô muito... Para! Eu tô muito afobado. Tá, a gente vem aqui, ó. Aí desliga. Aí liga de novo aqui. Ah, não acionou. Vai, vai! Pão! Sem que cair em tudo. Isso! Ó, boneco tonto. Eu vou subir aqui, ó. Só para não dar essa rebimbada aí de novo. Aí, vai, 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 vai. Aí, nego. Bora, vai, agora vai. Aí, aleluia! Final, hein? Final. Não... Sai, sai, sai! Porque eu, caraca, não vejo tanta gente. Não passou quase ninguém. Pega, pega a bolinha. Aí, vira a bolinha. Ó, fiz bosta de novo já. Ó, ó, ó. Eu fico acionando o negócio nos timings horríveis. Horríveis. Pô, quem pegar para manjar disso aqui é coroa garantida. Eu tenho que deixar de ser tão afobado com a bolinha. Vou virar aqui na subida que eu não perco tempo. Isso. Oxi! Que lerdeza é essa? Hã? Normal teria sido mais rápido. Estranho. Ah, filha da mãe! Caraca, para! Vixi! Meu Deus! Cara, é muito ruim de controlar esse negócio. O problema não é controlar... Hã? Hã? Yes! 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 Hã? Hã? O problema não é controlar ele... Quando ele está indo reto. É quando ele começa a quicar. Sabe? Nossa, é horrível. Vou jogar de novo. Vamos ver se agora vai dar bom. Novamente. Ou vai dar bomba. Vamos lá. É, realmente é a mesma coisa. A mesma coisa. Aí lasca, né, negada? É... Pô, ele tinha que ter uma variedade maior. Ah não, peraí. Talvez até tenha, né? Mas só está caindo essa. Ou pelo menos no primeiro round, só cai essa. Olha, eu estou manjando uma... Ah, filha da mãe! Só porque eu falei, Katsu. Aí, ó. Se ligou? Na diferença? Na inteligência? Na strat do nego? Ó, ó, ó. Que isso? Bora, de novo. Acho que é a mesma... Mesma final. É, pô, mas que show cagado, hein? Ah, não pegou a bolinha. Pegou a bolinha, pega a bolinha. Nossa. Peguei um ótimo timing aí. Que isso, hein? Bagacei. Ó, ó. Olha a movimentação. É o que eu falei. Quem manja de usar a bolinha, no início vai bagaçar. Aí, aqui nem compensa usar o negócio. Pelo menos na velocidade que eu fui daquela vez, né? Não sei. Uh. Ah, não quica, não quica. Isso, isso. Quica direito. Eita. Caraca. Vai, Phil. Vai, Phil. Ah, filha da mãe. Pega os boosts. Nossa, bugo pra caraca, hein? Ah, eu vou pegar. Ok. Yeah, de novo. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. A mecânica é interessante. Ela funciona bem pro que se propõe. Só vamos ver... Fiz sem querer aqui. As próximas criações de outros jogadores, quais eles vão colocar nos shows também. Como vai ficar, tá? Ela pode ser bem promissora e o povo vai começar a entender melhor ela, né? E usar de formas até mais interessantes que nesse show aqui. Então, é nóis. Espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço mental o Primes, o Shiboru, o Daniel, o Túlio, o Jogador Anônimo, o Iago, e todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha. Valeu e fui!